Música 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 P SPEC Música Música Isso aí? Vai! Tuz, tuz, tuz! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.